Carleano Divulgações Dança a maçada que o porro tá tanto demais Mexe morena, eu quero ver como é que faz Eu tô grudando, parecendo ser um sol A noite inteirinha com a morena no porro Se chegar ao vivo perto, como um tiaço de gracinha Eu logo vou dizendo, sai que essa morena é minha Vai cantar em outro terreiro, porque aqui é meu pedaço E hoje em diante a morena só vai dormir nos meus braços Dança a maçada que o porro tá tanto demais Mexe morena, eu quero ver como é que faz Eu tô grudando, parecendo ser um sol A noite inteirinha com a loirinha no porro Uma tradição gaúcha É um baixo a bote fora, é o galbelho no seu pingo Campeando o campo afora, uma presilha no arreio Um laço de couro grosso, um chapéu de aba larga E um lenço no pescoço Uma tradição gaúcha, é a querência e a pochilha É o saltoso de cheirinha com o grupo farroupilha Uma tradição gaúcha, é o chote e a anjeira E o gaiteiro tocando E a gaúcha tá dançando No baneiro ou em abaneira Uma tradição gaúcha, é o churrasco de marrão É o chinido da cordona É uma gaita chorona Nos pandeiros de galpão Tchê Valorena Adrigando e seus teclados Volume 8 Alá, puxa tchê Ha 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 Música 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 Música